Fala, rapaziada, beleza? Aqui é o Gabriel Caetano. E, mano, acho que vocês já devem me perceber, já deu pra perceber, que, tipo, mano, eu não tô bem, tá ligado? Real, mano, eu tô muito mal. E, tipo assim, mano, pra quem acompanha os últimos dias, percebeu que eu ia lá, vindo, deu uma brigada, pá. E, tipo, mano, é... Eu gostava muito dela, tá ligado? Então, tipo assim, é foda. E, mano, tipo assim, eu chamei os moleque pra vir aqui pra casa, pra ver se eles davam uma força, né? Acho que eles até chegaram, tô até ali na porta, ó. Entra aí, rapaziada. É. Então, mano, queria falar um negócio pra vocês. Fala, amigo, beleza? Como é que tá? Suave? Fala aí, né? Bom? De boas? Não. Então, mano, vocês sabem de todo o rolo que deu com a lavelha, né? De novo essa história, ó. E, tipo, mano, querendo ou não, eu tô mal, tá ligado? Porque, mano, eu gostava muito dela. E eu queria... E o nosso pano de parê voado? É, ah, pá, eu pensei nisso, mas sei lá, pensei nisso que eu tava muito... Ele gosta dela, né? Não tem o que fazer. Eu gosto, né? Não tem o que fazer. Eu só conheci a Cadudinha. Que Cadudinha? É, né? Você acha que eu não vi que você deu uma Pandora pra ela? Tá, e daí? E daí que, mano, eu queria falar pra vocês que eu chamei ela pra ir no Mac pra tentar resolver esse bagulho, mano. Vai voltar pra onde, então? Você tem que ser feito. Vou, vou, pô. O que você acha? A gente passou aquele papo visão pra ele lá? Papo visão. Mas foi lá no Mac também? Será que eu conto pra ele? Fala aí. Vai, conta agora. Agora eu tô contando contigo. É o seguinte, a Vínia me chamou lá, pá, falando que tava triste com você. Mesma coisa que você tá agora, perguntando o que ela faz pra ficar de boa com você. Eu falei, ah, ele gosta de valorante, de camisa preta. Eu não sabia o que falar, mano. É muito idiota, mano. Do que você gosta? Valorante e camisa preta. Eu falei, ah, isso é verdade. É o que ela falou? É, foi o que, sei lá. Foi o que ia ver, que ia comprar alguma coisa, pá, sei lá. Mas não sei se ela fez, né? Eu acho que não. Ah, eu vou chamar ela pra conversar, né, mano? E resolver? Pra ver se eu resolvi isso. Se não der certo, eu tenho o plano B, mano. Se o seu coração quer isso, você me enfrente, não é? Sabe? Mas é isso, então, rapaziada. Eu sou contra, mano. Tá bom, velho. É isso, mano. Não, se ele gosta dela, eu deixei ele. Não, eu só chamei vocês pra falar isso mesmo, mano. Vocês apoiam? Agora dá pra te ir embora. É. Nossa, nós vamos ver. Tá a hora, hein? Valeu. Não, nós pode marcar alguma coisa mais tarde. Boa sorte. Se não der certo, não é pra festa. É, vocês ficam aí, mano. Aí se não der certo, a gente vai... Agora? Não, você pode ficar aqui em casa, né, mano? Eu vou lá falar com o meu pai. Vou. Tô pronto já. Pra falar com a Lavinha? É. Já marcou com ela? Não tá da hora? Já. Pô, nós vamos merda. Vamos dormir, gente. Ah, tá, então. Que coisa é meu café. É, eu vou lá, aí eu volto e falo com você. Entendeu? Tá, não sei. Eu vou lá falar com a minha mãe. Eu vou lá falar com a minha mãe. Tomara. Mãe, posso falar um pouco com você? Tá aberto? Tá. Oi, mãe. Tudo bom? Tudo. Então, é... Tipo assim, eu queria ver com você, porque assim, eu não sei se você viu o último vídeo do João e tal, mas eu acho que até cheguei de comentar com você, que eu e a Lavinha, eu estava meio brigado, né? Eu te dei uma brigada, porque eu descobri que ela foi lá na casa do Pablo e tal. Só que, tipo assim, eu gosto muito dela, sabe? Então, eu queria ver, perdi e resolver com ela. Você acha que eu devo fazer isso ou não? Vai, Fred. Claro que deve, meu filho. Claro que deve. Ela é amiga dele, não é? Sim. Então, às vezes não tem nada a ver. É, eu só achei estranho só, né? Então, mas conversa com ela. Tá. Eu acho que você deve conversar assim, colocar o cinto de ouvir. Poxa, vocês dois se gostam, não tem por que ficar brigada. Sim. Vocês foram mal entendidos. É, isso é verdade. Né? Sim. Conversa assim. Eu só tô com medo de ir lá e, tipo, ela não queria mais olhar na minha cara. Porque, querendo ou não, eu dei em cima da bala laica depois. Então, eu não sei. Só que, ó. O Punhas já me falou que, tipo, ela também foi, chamou ele pra conversar e ficou falando que gostava muito de mim e que queria se resolver comigo. Então, vocês dois se gostam, Gabriel. Foi o mal entendido? Você entendeu tudo errado? Então, conversem. Porque eu acredito que ela não vai dizer não pra você. Porque ela vai entender. Explica as tuas razões. Fala que... Porque você não gosta bala laica. Você gosta dela. Sim, com certeza. Então, fala que você... Como você entendeu tudo errado, fala que você quis dar o troco, mas pede perdão. Sim, com certeza. Fala que você errou e pede perdão. Tá. É. Eu vou fazer isso também. Eu chamei os moleque aí pra me dar uma ajuda também. Eles falaram a mesma coisa. Seu gordelo tem que correr atrás. Então, eu acho que eu vou lá, tá? Com certeza. Vai sim. Tá bom? Acho que vai dar tudo certo. Tá. Eu vou pedir meu Uber e vou pra lá, então. Tá bom? Tá bom. Beijo, mãe. Beijo. Te amo. Também. É, galera. Vocês perceberam que todo mundo tá com essa mesma ideia. Eu devo realmente falar pra Lavini. Então, mano, eu vou fazer isso. Eu vou ligar pra ela agora e vou falar isso pra ela, mano. Rapaziada. O que você tá fazendo? Hein, filhas da mãe? Roubaram a minha chiclete, né? Hein, Victor, você consegue ligar pra Lavini aí? Pra? Pra mim, chamar ela, né, pai? Tu chamou ainda? Não. Até não tirou, assim. Eu falei que tinha chamado? Uhum. Ah, então eu confundi. Pode falar pra ela que você tá aqui, você vai ou que vai falar? É, fala que eu vou lá. Tá ligando pra ela, então? Ele. Tá ligando pra ela? Oi, Lavini. É o Gabe? Ah. É, eu queria ver se você não queria sair comigo hoje pra resolver tudo esse negócio e tal. Só pra gente conversar mesmo, na verdade, né? Não, onde? Ah, a gente vai a algum lugar comer. Pode ser no Mac, sei lá? Pode, tá com você. Tá. Então me avisa aí quando você estiver saindo que daí a gente se encontra lá, tá? Tá. Beijo, tchau. Beijo. Olha, ela tá muito afim do seriado. Ah, ela tá muito afim o quê? Ela aceitou de primeira, nem falou nada. Não, ela acha melhor não e tal, mas... Ah, ela tá mó voz de brava. Que brava? Ah, você viu uma mulher brava na sua frente, velho? Já. Quem? Lavini. Brava, brava, brava. Brava? Ela me xingou? No dia que eu tava aqui com a balaca ainda, ela me xingou. É, mas isso aí também você é burro. Relaxa, tudo acontece. Eu pensei que cria, né, pai? Ela fez o bagulho de palco e a amiga dela, né? Não tá certo? Tá. Mas... Você vai chegar no ouvido que eu tinha... Você vai tomar assim? É. Vamos, vai. Bota com a minha gente time, vai. Igual a nossa música. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Vai. Enfim, rapaziada, eu vou lá. Desejar sorte, mano. Vai. Se não der certo, hoje a noite é festa. Tá bom. É, se não der certo, eu prometo que hoje você vai pra festa. Uhum. Não é, gente? Eu tenho certeza que pode dar certo. Pode, vai, velho. É, enfim. Tomara que dê certo. Rapaziada, já tô no Mac, mano. Só que ela tá demorando, velho. Até pediu um negócio pra mim comer aqui, ó, a batatinha. Não segue isso? Porque... Tô esperando ela. Vai, sério, mano. Eu tô com muito medo. De... Se não der certo, tá ligado? Porque, mano, aquele ano eu não gosto muito dela, tá? Então... Vai ser meio... Mas assim, vou esperar ela. Ela tá vindo. Oi. Tá tudo bom com você? Eu tô ótimo. Tô bem. Ó, se quiser pode comer, eu pedi um negócio aqui, mas... Tô suave. Então, é, eu te chamei aqui pra gente conversar, tá, ó. Você tá rindo? Não sei. Não, é porque, assim... Desde quando eu dei aquele rolo lá e tal, eu fiquei muito mal. Porque, tipo, mano, eu realmente gosto muito de você, tá ligado? E, tipo, velho, eu não queria ficar brigado desse jeito. Tanto que até os moleques percebeu que eu tava meio pra baixo, assim, e fui lá em casa e tal. Enfim. Só queria, realmente, pedir desculpa por tudo que aconteceu. Porque eu... Porque eu não queria... Porque eu não queria... Porque eu não queria... Porque eu não queria... Então, me desculpa, real. Eu não queria, tipo... Eu fui um... Foi um merda, tá ligado? Me desculpa, de verdade. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer um bagulho daqui. Tá bom. Eu também tô muito triste por ter... Ficado brava com você, por ter ligado com você. Hum... Hum, o quê? Demais. Isso, eu também gosto muito de você, velho. Ah, que mais? Só desculpa, também. Só isso? Aham. Hum, você errou mesmo? Eu falei que sim. Mas você errou mais que eu. Ah, tá. Não, é que, tipo assim, eu só fiquei meio... Tipo assim, eu só fiquei meio mal mesmo. Porque, em real, mano, eu achei que você tinha ficado com o culpado e tal. De novo a história, Gabriela. Você realmente não acredita em mim? Não, velho, só... Tipo, eu não... Só fiquei meio... Como? Pra baixo. Mano, literalmente. Eu já falei pra você que você tinha... Mano, eu escolhi você. Mesmo assim, você acha que eu fiquei com o Pablo? Tipo, qual o seu problema? Ah, que foi o meu... Mano, qual o seu problema? Não, velho, calma. Calma, Gabriel. Tu não é bem isso, mano. Ai, velho, por que eu fui falar aquela merda, mano? Ah, que isso, velho. Mano, agora ferrou, velho. Ela não tem a mordar na minha cara. Ah, mano, eu ainda não falei merda também, né, velho? Ah, mano, sei lá, velho. Ai, né? Agora ferrou.